Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Sexta-feira, 30 de julho de 2021. São 6 horas da tarde, mandado de prisão cumprido em Ouro Fino. Vamos dar a descobrir o que aconteceu. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos pegar mais informações e vamos descobrir o que é. Muito bem senhoras e senhores, chegando aqui no Crop, vocês já viram o comecinho do vídeo aí, chegando aqui. E a hora que eu entro ali, eu descobri quem que é o rapaz que está lá. Bom, ele já é conhecido, velho conhecido aí, o pessoal da capelinha principalmente. É o Renato Sarmento. O Renato Sarmento é conhecido como Zorro. E o Renato foi preso há um tempo atrás por tráfico de drogas. Chegando lá, o delegado liberou o Renato. Ele veio embora. Mandou o processo para frente, mandou para o fórum, aquela coisa toda. E agora o Renato foi preso por força de mandado de prisão. Então, de acordo com a informação do próprio advogado do Renato, medida protetiva, existe medida protetiva contra ele, interposta pela sua ex-companheira. E por conta dessa medida protetiva, que ele provavelmente não cumpriu, né? Ele não manteve distância, aquela coisa toda. Ou falou alguma coisa que não deveria. A justiça mandou fechar o Zorro. Então, o Zorro vai seguir daqui a pouquinho para a delegacia de plantão na cidade de Pouso Alegre. E lá o delegado vai encaminhar ele para um dos presídios aqui da RISP do sul de Minas, tá? Então é isso. Daqui a pouquinho mais informações. Vamos aguardar o desenrolar aqui dessa ocorrência. Ok? Vamos lá. O Zorro está chegando aqui. Bom, eu vou pegar o vídeo lá anterior, né? Que ele entrou correndo. O advogado está aqui tampando a... Bom, é o Renato Sarmento que está ali na viatura. Vocês estão vendo aí nas imagens uma foto do Renato. E a imagem antiga, que é daquela prisão dele. Feita há um tempo atrás por tráfico de drogas. Já que eu estou com uma certa dificuldade aqui, já que o advogado não sabe o advogado aqui para vocês. Mas está aí. Vocês estão vendo o Zorro, de qualquer maneira, né? Não é a imagem atual, mas é a imagem do Zorro da outra prisão dele. Ele está ali dentro da viatura. O advogado pode tampar, ele só não pode pôr a mão na gente, né? A gente não pôs a mão. Mas o Zorro está aqui e vai seguir agora para Pouso Alegre. O comando dessa ocorrência é do Sargento Iglesias. Contou com a participação da soldada Rafaela. Teve também a participação do Sargento Rony Sandro e do soldado Elmer. Agora eu estou aqui com o Sargento Iglesias, que comandou a sua operação. Sargento Iglesias, o rapaz foi preso por desobedecer medidas protetivas. Foi um mandado de prisão expedido pela Justiça de Ouro Fino, que causou a prisão dele, correto? Então, Alexandre, e a todos os que assistem o seu canal, na verdade, ele vem ao mandado de prisão, né? A gente vai cumprir o mandado. Ele não especifica qual o tipo de crime, né? Pode ser que seja um crime específico ou diversos crimes. O juiz apenas determina que seja feita a prisão do indivíduo. E ele foi localizado hoje no bairro Capelinha, né? Próximo a um bar. E ali com o apoio do pessoal da Rádio Patrulhamento e da equipe da POP, a gente realizou a prisão dele. Agora vai ser entregue para a Delegacia de Plantão na cidade de Pouso Alegre, que vai determinar qual presídio ele vai ser encaminhado. Exato. Como o plantão aqui em Ouro Fino já, aliás, o expediente de Ouro Fino já encerrou na Delegacia de Polícia Civil, o preso será conduzido à Delegacia de Plantão em Pouso Alegre. Perfeito. Esse é o Sargento Iglesias da Polícia Militar de Minas Gerais, voltado aqui em Ouro Fino. Ele e a companheira dele vão agora para a cidade de Pouso Alegre levar o Renato Sarmento, que é mais conhecido como Zorro, né? Ele é bem conhecido na Capelinha por diversas coisas. Alexandre, só para ressaltar aí, né? Essa equipe é composta por mim, Sargento Iglesias, e pela Saudade Rafaela. A gente faz o serviço de PPVD. A gente está aproveitando só esse momento aqui, Alexandre, aproveitar essa deixa sua. Porque nesse mês de agosto a Lei Maria da Penha está completando 15 anos, mais precisamente no dia 7. Então a gente vai fazer algumas atividades aí relacionadas a esse tema, viu? E especialmente para você, mulher que sofre de violência doméstica, dizer que a Polícia Militar está à sua disposição. Pode ligar o 190 e contar conosco. Vamos marcar uma entrevista com a Saudade Rafaela e você, então, para a gente bater um bapo e falar sobre isso. Sim, estou indo. Iglesias, boa viagem para vocês. Obrigado, Leifiano. Bom trabalho. Até mais. Agora eu pedi para você se inscrever no canal, quem está aí em casa, ativar o sininho, compartilhar e dar seu like aí. Aí eles vão saindo agora. Bom, gente, esse aí está indo para a Pousa Alegre, né? Vocês vão ver as imagens dele, uma imagem recuperada de ocorrência anterior, já que o advogado tumultou aqui a situação, colocou alguma coisa na frente da câmera e atrapalhou a imagem do zoo sendo conduzido para a viatura. Mas ele está lá dentro e agora não tem jeito, vai ficar um tempo fechado lá. Informações do próprio advogado é que ele violou a medida protetiva que a ex-compagueira tinha contra ele. Bom, até a próxima. Valeu, gente. Canal Sudas Gerais, dentro da notícia.